A primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS será antecipada. Ela vai ser paga entre os dias 25 deste mês, agosto, e 5 de setembro. Quem é beneficiado comemora a notícia. O 13º salário era chamado de gratificação de Natal quando foi instituído no Brasil em 1962. Passados mais de 50 anos, a economia mudou e a finalidade do salário extra dos trabalhadores e aposentados também. Hoje, mais de 70% dos que antecipam o saque do décimo pagam dívidas. A grande dica é poupe e não tenha dívida. Na realidade, essa é a dica. Agora, para quem já está tomado empréstimos, para quem já tem a sua renda já destinada ao pagamento de contas, tem que pegar essa renda extra para poder linearizar, para poder quitar isso aí e a partir dos próximos anos poder utilizar isso para o fundamento real do que foi concebido. Poupar e investir. Aposentados de todo o país poderão sacar metade do 13º salário a partir do dia 25 de agosto. O governo autorizou a retirada por meio de decreto publicado no início desta semana. Na Baixada Cuiabana, são mais de 18 mil beneficiados, com 144 mil reais. Eu acredito que ajuda bastante, não é nem pouquinho. É bastante porque 74% são salariados. Vou colocar aqui uma realidade, são salários mínimos. Essas pessoas, quando chegam no fim do mês, eles chegam suplemento e afogado. Afogado mesmo. Então, os 50% atingem muito bem para ele, superam muito bem a necessidade. Vale lembrar que nesta primeira parcela, não tem imposto de renda. A contribuição será descontada integralmente na segunda metade do abono, programada para o final de novembro e início de dezembro. O presidente da Associação dos Aposentados, pede que os beneficiários tomem algumas medidas de segurança pessoal, durante e após os saques. Nós orientamos o seguinte, que eles têm muito cuidado na hora de sacar dinheiro. Nós corremos todos os bancos, que o pagamento é pelos bancos privados, público e privado, que o velhinho facilita muito. Outro que eu quero pedir, aproveitando aqui hoje, para os aposentados, não procura terceiro para você apresentar sua senha, para você apresentar sua letra. Quero que vocês vão com bastante cuidado, porque a malandragem é muito grande no país.